Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém... Aê, 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 vem com nós aí família Passa a energia aí que tá frio, sem maldade Oh, 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 oh Aê, aê, aê Bater no goste em plena terça-feira É só pra você ver que na rima não é brincadeira É feira de feira, entende tipo um mercado Eu falo de mercado e você fica atacado Mas tá suave, essa aqui é a oferenda Atacado, cê cospe, eu quero tenda Fechou, pra cê não me molhar Mas tá suave, mano, que agora eu vou contra-argumentar Já que é mercado, eu faço free Extra, extra, extra Eu matei outra MC Mas tá suave, mano Por isso que eu digo A parada hoje cê sabe que é séria comigo Aê, mas essa é a rima elaborada Eu sou do interior, tô na extra Aqui é a alvorada Oh, 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 oh Assim mesmo? Oh, 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 oh Yo, yo, yo Você não faz uma coisa cê nem sabia É de mercado porque cê perde aqui nesse dia Só que nesse é o segundo ringue E eu dou parabéns ao Martin Luther King Já que cê não faz rima até de calibre Fala de venda rima cê pega mercado livre Já que você não aguenta nem chega aos meus pés Sozinho é Paraguai, acha que é AliExpress Já que você não aguenta, vô te determina O free se é ali mais louco, ele já entra no clima É AliExpress, a rima que é no clima Eu vou te bater no seu rap é falsificado e nem é da China Barulho pras rimas do Mariano Barulho pras rimas do Ghost 1 a 0 Ghost, Ghost já recomeça Vai que vai Foi emocionado a Bino Vô, 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 vô Vô, 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 vô Sincronizado Bah carai Ele solta Yow, yow Vem o cabuzo do cancha Só que rima agora já deslanchas Eu sou mais fodas e eu vou te chutar para o Kansas Já que cê não aguenta rima até a Nexas Esse cara é fã da AliEx Texas Já que cê não aguenta rima é todo dia Verdade é nu e crua que nem é pornografia Eu vou até fazendo, pode ir para no tom Te bato porque XXX tenta zoom Já que cê não aguenta X tenta zoom Você me ganha? Ha, tenta zoom Já que você não aguenta, nessa é do deslizo Você já tenta som e na rima eu já te piso E nessa rima eu vou na fé, na rima eu te piso Mas você que é pintor de rodapé Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele É pornografia, isso aí eu não sei Só porque você tá doidinha na sua casa vendo Sasha Gray Gray é cinza, eu sigo nos sons Já que é cinza eu te mostro 50 tons Fechou? Aí você apanha e fica roxo Aí vai ver no mano, hoje você é mó frouxo Só que aí, entende mano, esse é descarga Aí você é frouxo, por isso a calça larga Aí entende mano, esse é arbusto Porque eu sou o verso aqui, nunca que foi justo Entende mano, por isso que esse é o recinto Ele não é justo, hoje eu te dou um cinto Aí vocês, você entende Por isso agora chega o verso que arpreende Até porque meu mano, hoje você tá na sorte Eu perco nesse dia Ainda bem que agora tá de noite Terceiro! 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 E aí Pupa, bom dia, vamos lá Você botou quatro? Ah, eu vi quatro, foi mão É quente, que começa Marelo, recomeça o terceiro round Vocês estão desanimados, hein família Vou pedir energia de todo mundo, vamos lá Numa só voz por favor Eu quero ver, quero ver Vem tudo, eu sou energia Todo mundo quer a mão passar alergia É Martin Luther King, eu não me desespero Só que eu sou filosofia, aqui é Martin Lutero Fechou? Aê, você não entende, esse é o cinismo Eu tô evoluindo, filho do darwinismo Só que cê não aguenta, cê é só fofoca A calça é larga, larga de ser idiota Já que cê não aguenta, até nesse é cinto A calça é larga, o cheiro da vitória é o cinto Fechou? É isso que eu te digo Por isso que eu, mano, vou falando Arruma problema comigo Aê, entende? Então não é favela Já que seu lembra é cinto Aê, isso é fivela Não é fivela? Agora vou fazendo Porque nesse eu sigo desenvolvendo Porque cê curte as rimas da sadia Não é fivela? No seu caixão Fivelas de sete dias Aí sim, e aí moleque, cê lá fez velas Aí sim, mano, vai vendo Essa é ruela Já que é favela Entende? Eu faço frio Sua cabeça não é morro Pra cê é ruim de invadir Só que nessa rio eu vim fazer O freestyle mais louco eu vim pra desenvolver Até não é fivela, não aqui cê é idiota É de parafuso porque suas rimas tá porca Aê, por isso que entendi Para de pisar no seu fio Aê, esse que é MC Já que cê vai pregar Entende? Esse é o ego Só que eu tô te pregando Na batalha cê é um prego Eu nunca que sou um prego Eu não ramelo Até porque eu vim te bater Porque eu tô fiquito Para o martelo Então essa rio é a semele Não para de pisar no fio Porque a sua vida está por ele Salve rapaziada Bob3 aqui na voz Venho convidar todos vocês Mano, pra comparecer no evento pesado Dia 6 de setembro Véspera de feriado Costa Gold Batalha da Aldeia E mais convidados Mano, vai ser sinistro Tiozão Vamos ter MCs de peso aí Convidados especiais do Distrito Federal Certo? E várias atrações pesadas aí Família O bagulho vai ser aonde? Vai ser em Osasco Zona Oeste Mano, pertinho da estação de trem Muito fácil chegar Certo? Vai ter a explicação no evento E falando nisso Confirma a presença no evento Certo família? E também temos aí A página da batalha Pra vocês curtirem E ficarem por dentro No dia a dia A gente vai postando Os MCs confirmados E vai deixar todo mundo Por dentro aí do bagulho Certo? Chega com nós família Vai ser peso Costa Gold Batalha da Aldeia E convidados Tem!